Toda a verdade pra sorrir, toda a verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. E aí galera, essa é a minha versão da música tema da campanha Carinho de Verdade. Só que agora o artista é você. Participe do concurso cultural Carinho de Verdade que o CES está lançando. Grave a sua versão desse mesmo trecho da música e poste o link no site da campanha e no Twitter com a hashtag Carinho e Dois Anos. Não perca, hein? Os três vídeos mais curtidos vão ganhar um tablet e o vencedor grava a sua versão como artista. Acesse carinhodeverdade.org.br e participe.